Em plena multidão, estou perdido, na esperança de encontrar nova ilusão. Você não deu valor ao meu abrigo, que pena, digo eu, ao coração, recordações aumentam meus desejos, saudades, seus beijos. Quem vê esse sorriso no meu rosto, não pode imaginar que eu também sofro. Preciso encontrar urgentemente um amor sem preconceitos, para aceitar as minhas emoções. Marcado pela dor do amor primeiro, me tornei um aventureiro, a pagar o preço da ilusão. Eu peço que aceitem meu lamento, todo amor com sentimento, simplesmente tem maior valor. Existem os amantes que não pensam nisso, e os que sabem também não criticam, se eu pago o preço da ilusão. Música 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 Música